Tchau galera lá do B, eu sou o Salmaio Osdoros e estamos hoje, estamos aqui no Natal da Atitude. Atitude 67 vai fazer um show aqui no Parque das Nações Indígenas. Nós nunca falamos com eles, vamos lá pela primeira vez. Esse grupo de pagode que em 2018 só ouvi falar dos caras, véi. Bora então trocar ideia com Atitude 67 aqui no Parque das Nações. Tá chovendo, mas tá dando capa de chuva na porta ali, o bagulho botou com chuva mesmo, hein? Bora então falar com Atitude 67, os moleque daqui, mano. Chegamos lá do B. É nóis. Olha lá, hoje estamos aqui no Show da Atitude. É o maior grupo de pagode da atualidade mesmo? Com certeza. Mais do que o exalto. Mais, pra mim é mais. Pra mim eles não tem qual. Vamos lá, Atitude 67. Quero que vocês resumam o amor de vocês por eles. É amor ou é paixão? É paixão, paixão, paixão. Amor é por quê? Pelo ferrugem? Não, por ninguém. Não é amor por ninguém? É amor, por mim, só por mim. Ah, né? A gente passou por chuva aqui e tá aqui ainda no show dele. Eu acho que é amor, né? A gente foi embora pra voltar só depois. Nós ficamos aqui até o final. É amor, né? É amor, é amor. É. Mariana, fãzona da Atitude? Sim, muito, muito mesmo. Eu achei bem legal ter a iniciativa deles, Natal Solidário. E você poder pagar meia entrada, levando um brinquedo. Achei bem legal. Você acha que foi o maior grupo de pagode em 2018? Sim, sim. Tava até pensando assim, que aqui prevalece muito o sertanejo. Vira uma banda de pagode e foi bem legal. Assim, eu acho que muda um pouquinho. Não só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas também fora, né? Porque eles atingiram até com grandes capitais. Eu achei isso bem legal. Saideiro, saideiro, não via com a banda. Saideiro, saideiro, não via com a banda. Eu não vou ser saideiro. Eu acho que eu consegui contar. É mais uma saideira pra gente terminar. Aquela se leva, você já sabia que eu ia errar. Ae! Eu te encontrei esses dias lá. Onde que era mesmo? Não, pode falar, né? Você sabe, né? Todo mundo aí fora falou que é o maior grupo de pagode do Brasil. Retrospectiva 2018 de vocês, então. Quem vai falar? Se a gente é o maior grupo de pagode do Brasil, não é não. Falaram, o povo fala, a voz do povo é a voz de Deus, né? É porque pro povo aqui de Campo Grande, a gente daqui, Aqui eles tem um carinho por nós especial, mas que tem tanta banda na frente, nós estamos começando a trilha agora, assim. O melhor grupo de pagode daqui? Não só daqui né, eu acho que no Brasil hoje eles são um dos melhores. São... Do Brasil. Na minha opinião é o melhor grupo de pagode do Brasil. Acho que eu tô de 67, tamo junto. Mas qual foi o maior pico desse ano? O maior momento do Atitude esse ano? Cara, o maior momento foi o ano inteiro, velho. É difícil especificar e pontuar um ano só. Esse ano foi tão mágico pra gente, que a gente tá encerrando com chave de ouro aqui na nossa cidade morena total. Ó, o pico esse ano foi o mano que deu um beijo na Anitta aí. O que é que foi o mano? Você, né? Vai, vai. Capricha. Sou eu, sou eu. Um momento, um momento legal, bacana, mas foi só um momento. Bom mesmo é o momento que a gente tá vivendo aqui, o momento da música, que é maravilha viver isso ao lado desses meus irmãos aqui. Foi ela que deu um beijo nele, só corrigindo aí. Teve after, teve nada. Você subiu lá mesmo, hein? É isso, meti a cara lá, foi só um mais... Só um detalhe, né? Aconteceu. Uma picada, né? Só uma picadinha já era. Vocês tão morando aqui ainda, cara? Tão e sapa. O que vocês mais tem saudade aqui de Campo Grande? Saudade de Campo Grande é a saudade dos amigos, da família, né? A gente tá junto, chegar aqui e poder encontrar a avó, o vô, os tios, a mãe, o pai. Eu acho que essa é a maior saudade, né? E tocar também pra galera. A gente tocou o poder de moleque aí, né? São 15 anos aí que a gente... Quando a gente começou lá na Rua Japão, a gente tá voltando aqui pra tocar no Parque das Ações. É assim nisso, meu brother. 2019. O que vocês tão esperando aí? 2019? É... Da continuidade do projeto aí. Vim com música nova. E é isso. É música atrás de música. Se Deus quiser poder continuar rodando o Brasilzão aí. Fazendo nosso som, que é o que a gente mais ama fazer. Tamo aí pra isso. Viver de música, arte. Diz aí, rasta. Representando o nosso Pantanal do Coração, que sempre nos incentivou. E se a gente tá aqui caminhando degrau por degrau, é por causa desse estado maravilhoso. Quem quer deixar uma consideração final aí? Não falou? Você não falou nada, cara. Ei, Gabriel. Ei, Gabriel. Não falou nada. Aí, pô, pra gente é uma alegria tá aqui na nossa cidade, né? Campo Grande, que nos recebe tão bem sempre. E a gente fica muito feliz de fazer esse som aqui pra galera, que é a nossa casa. Só gratidão por esse momento que a gente tá vivendo em 2018. Que 2019 seja repleto de alegria, muita luz pra todos nós. Tem muita arte, né? Muita arte, muito som. E bora doido. Valeu, Lato Feio! Bora doido, meu Deus! Bora doido! Bora doido!